Muito bem, então, normalmente, boa noite. Nessa aula, a gente vai fazer a correção da lista 5. Então, deixa eu compartilhar a minha janela aqui. Prontinho. Bem, então, essa lista aqui, ela parece que gerou bastante dúvidas, pelo menos foi a que gerou até agora mais discussão lá no Discord, né, sobre o que são monóides, como que usam monóides. Então, eu vou fazer o seguinte, o que eu proponho aqui é que vocês que estão assistindo, se em qualquer momento, durante a correção, vocês falam, não, mas espera aí, por que você está fazendo isso? Que sentido faz isso? De onde que vem? Vocês me interrombam, pode ser no chat, eu estou aqui com o chat aberto olhando, ou abro o microfone e pode fazer a pergunta direto, não tem problema nenhum. Tá? Então, vamos começar devagarzinho, vamos começar aqui com o exercício 1, e aí pouco a pouco eu vou explicando o princípio do que é monóide e usando o próprio exercício. Vamos lá. Então, considere o tipo da data, resultado, pontuação, é um inteiro ou uma cola, que já foi dado, está aqui, né, que representa o resultado das atividades entregues para o aluno, no final do quadro de mestre. Deseja somar a pontuação de todas as atividades entregues. No entanto, no caso de cola, toda pontuação obtida até o momento deve ser descartada, pois implica a reprovação automática. Então, isso aqui meio que está querendo modelar as regras da nossa disciplina, né. A gente vai somando as pontuações, no caso aqui é uma soma simples, né. E no caso de cola, é reprovado direto, então é como se fosse tudo cola, né. E ele pede o seguinte, implemente uma instância de monóide para resultado, que modele esse comportamento. Então, antes de sair implementando uma instância de monóide, eu quero falar sobre dois conceitos. A gente tem um conceito que é chamado de semigrupo, em inglês semigrupo, né. E monóide, em inglês, monóide, escreve desse jeito aqui. São dois conceitos que um complementa o outro. Primeiro, o que é um semigrupo? Esse nome semigrupo, ele vem da álgebra, né. Um semigrupo, ele é uma... É um... Na verdade, uma... Uma tripla de coisas. É um conjunto de valores, né. A gente não entra no... No... No detalhe do que são esses valores. O que a gente sabe é que esses valores também têm uma operação que aqui em RASC, que quando a gente escreve, a gente escreve ou desse jeito, né. Esse menor maior, pessoal lê de losango. Ou mapende. É a mesma coisa, né. Esse aqui é o mapende por escrito por instance. E aqui a versão dele é resumida, vamos dizer assim. Então, o que que vem da álgebra, né. A álgebra é o seguinte. Se você tem um conjunto de coisas. Eu tinha falado um trio de coisas, mas na verdade monóide que é um trio de coisas. O semigrupo é simplesmente um par. É um par que tem um conjunto aqui que eu vou chamar de C. E tem uma operação que eu vou usar o mesmo símbolo aqui que a gente está usando. que é esse menor maior, esse losango aqui. E ele diz o seguinte. Se você pegar dois elementos de C, quaisquer dois elementos de C, A e B, por exemplo. Se você combinar eles com esse operador aqui que eu acabei de definir, vai ter como resultado um C. Este C é garantidamente um elemento do meu conjunto C original. Então, se A pertence a C e B pertence a C. Deixa eu usar outro nome aqui, né. Chamar de R de resultado para não ficar confuso. Então, se A pertence a C e B pertence a C. Então, A combinado com B usando esse operador aqui, que é o R, também pertence a C. Então, tem essa propriedade. Ele é fechado nessa operação que eu defini. Com fechado eu quero dizer, é, dado quaisquer dois elementos. Se eu combinar esses dois elementos usando esse operador, o resultado está ali dentro. Muito bem. E ele tem uma outra característica. Que é, esse operador, ele é associativo. Então, se eu tiver isso associado com C, associado com B, associado com E, e por aí vai. Eu posso colocar os parênteses aqui, na ordem que eu quiser, e o resultado não vai ser modificado. Então, eu posso primeiro aplicar A com B, depois C com B, e depois aplicar isso tudo aqui com E. E o resultado continua sendo igual. Qualquer lista de parênteses, qualquer escolha de parênteses, melhor dizendo, que eu colocar aqui, continua valendo. Então, isso aqui é um semigrupo, de um conjunto, mas uma operação que é fechada nesse conjunto, e que é uma operação associativa. O monóide, ele tem, além desses caras aqui, ele tem um terceiro elemento. Vai ser um paramatríplo. O que é esse terceiro elemento? Eu vou chamar ele de E. É um elemento neutro. Então, o que ele quer dizer é o seguinte, para qualquer elemento A de C, se eu combinar ele com E, isso aqui vai ser igual a A. E ele também é neutro à esquerda e à direita. Então, E combinado com A, vai ser, continua sendo A. Então, isso aqui é um monóide. Um monóide, o que é? É um semigrupo que tem um elemento neutro à direita e à esquerda. Então, para simplificar, a gente fala simplesmente de elemento neutro. Então, isso aqui é um monóide. Um semigrupo para um elemento neutro. O que é um semigrupo? É um conjunto de valores, não entro no detalhe de que valores são, mas esses valores são fechados para uma operação que eu falo qual é, e que essa operação é associativa. Muito bem. Vamos dar alguns exemplos. Eu quero pegar o conjunto, por exemplo, dos números inteiros, os números naturais, por exemplo. E a operação soma. Isso aqui é um semigrupo. Por quê? Qualquer A e B pertencente aos números naturais, se eu somar A com B, o resultado também pertence aos números naturais. Então, é um semigrupo. Legal. Será que existe algum monóide usando N soma? E tem um elemento aqui que é o elemento neutro à esquerda e à direita da soma? Tem, né? O zero é um elemento neutro. O zero, somando zero mais A ou A mais zero, é sempre igual a A. Então, temos aqui o monóide dos números naturais com a operação soma. A gente tem algum outro semigrupo, algum outro monóide considerando esse mesmo conjunto? Tem, né? Então, se eu continuar pegando os números naturais e pegar, por exemplo, a multiplicação, isso aqui forma um semigrupo. Por que forma um semigrupo? Para quaisquer valores naturais A e B, se eu multiplicar A por B, eu tenho um elemento C, vamos dizer assim, que pertence aos números naturais. A multiplicação, eu esqueci de falar isso sobre a soma, né? A soma é associativa, qualquer parentesação que eu fizer da expressão, ela é equivalente. E a multiplicação também tem essa característica. Bom, será que eu consigo tirar um monóide disso aqui também? Qual que seria o elemento neutro para eu tirar um monóide desse semigrupo? Bom, a multiplicação a gente sabe que o elemento neutro é o 1, né? Se eu multiplicar qualquer coisa por 1 ou 1 por qualquer coisa, eu continuo tendo aquela qualquer coisa. Então, um elemento neutro para a multiplicação nos números naturais, à esquerda e à direita. Então, aqui a gente tem um monóide, aqui a gente tem um semigrupo. Muito bem. Falada toda essa explicação do que é um semigrupo, é um monóide, que é um conceito da álgebra, voltamos aqui para o nosso exemplo, do nosso exercício. A gente tem aqui um monóide, que a gente quer definir, para a estrutura de dados resultado. Ela tem ali uma pontuação, que é um inteiro, e tem um cara aqui que é um cola, que na hora que eu combinar qualquer coisa, continua sendo cola. Muito bem. Então, vamos primeiro definir o semigrupo. Por quê? Em Haskell, para você definir um monóide, o monóide tem que ser antes um semigrupo, assim como na álgebra. Então, quero definir uma instância de semigrupo para resultado. E aí eu preciso definir a minha operação aqui. Então, vamos começar fazendo as combinações que são fáceis. Se eu quiser combinar cola com qualquer outra coisa, segundo as regras denunciadas ali, cola combinado com qualquer coisa, continua sendo cola. A pontuação é descartada. Então, cola combinado. Cola é cola. Cola combinado com pontuação, eu descarto a pontuação e considero que foi uma cola. Muito bem. Lembrando que a operação, para um semigrupo, ela é associativa, mas ela não é comutativa. Então, a gente precisa definir o outro lado também. Qualquer coisa associada com cola, vai ser uma cola também. O Diogo está perguntando, professor, eu sempre tenho que definir as operações que eu usarei na estrutura de dados? Eu acho que eu não entendi a sua pergunta, Diogo. Você quer esclarecer um pouquinho mais? Consegue ouvir, professor? Acho que o que eu falo é fácil. Então, igual, por exemplo, aí, eu confundi bastante na hora de fazer essa instância do semigrupo, né? E dali, então, por exemplo, a gente tem aquela estrutura do resultado, onde tem ali a pontuação e o cola, e daí, nesse caso, quando eu vou criar essa instância do semigrupo, eu teria que colocar tanto para a cola quanto para a pontuação. Isso, eu teria. Eu ainda não terminei essa implementação, a implementação ainda não está completa, mas basicamente o que a gente tem que definir aqui é aquela operação associativa que a gente trouxe da álgebra lá. Por enquanto, eu defini para essa operação, para quando o primeiro valor, né? O primeiro operando é cola e o segundo operando é cola. Agora, se o primeiro operando não é uma cola e o segundo também não, só sobrou uma... Deixa eu apagar para isso aqui, que está dando confusão, né? Então, sobrou agora só o caso onde é uma pontuação, né? Aqui eu não posso esquecer de colocar os parênteses. Isso aqui tem a ver com a sintaxe do Haskell, para fazer pattern map, casamento padrão, esses parênteses. Então, pontuação X combinada com uma pontuação... Y. Como é que eu faço a combinação dessas duas coisas? Lembrando, essa operação do nosso semigrupo, ele tem que devolver um valor que está dentro do conjunto. Qual que é o conjunto que a gente está trabalhando aqui? Voltando, usando a mesma... A mesma representação que a gente usou para a álgebra, né? O conjunto que a gente está trabalhando é com todos os resultados possíveis, então o conjunto aqui é resultado. A operação que a gente está definindo é essa aqui, né? Então, o resultado da combinação de duas pontuações tem que ser um cara do tipo resultado. Eu quero combinar duas pontuações. O que o enunciado fala para a gente? Bom, o enunciado fala para a gente que, nesse caso, a combinação de duas pontuações é simplesmente a soma das duas. Então, vai ser pontuação de X mais Y. Com isso, temos definido a nossa instância semigrupo. Ela obedece às propriedades que a gente queria, que são, primeiro, ela é fechada na operação? Ela é fechada. Qualquer valor que eu passar de pontuação e cola vai devolver um outro valor que também é um resultado, sendo uma cola ou uma pontuação. Beleza. Ela obedece à associatividade? Ela obedece, né? Qualquer momento que eu passo uma cola, o resultado vai ser uma cola, dos dois lados. Isso é um plano de duas pontuações. Pontuação X mais pontuação Y, pontuação Y mais pontuação X, vai ser pontuação X mais Y, e a soma, ela é associativa, né? Então, a gente garante a associatividade aqui nesse caso. Perfeito. Mas o exercício pede um monóide. Então, a gente precisa definir agora um monóide. Então, em instance, monóide, para resultado, ele já é um semigrupo que a gente definiu ali em cima. Então, a gente precisa definir o elemento neutro. Em Haskell, o jeito que eu defini o elemento neutro é que esse nome aqui... Empt, né? Tem que conseguir escrever ele direito, né? Empt. Qual que é um valor de resultado que, se eu usar ele para combinar com qualquer coisa, eu tenho como garantia o resultado... Ele vai funcionar como elemento neutro. Vamos pensar. Se o meu empt for cola... Se eu combinar cola com cola, ele vai cair aqui, vai dar o resultado que ele trava a cola. Então, funcionou. Se eu combinar qualquer coisa com cola, né? Ou seja, o meu empt com cola, eu vou botar cola. Funcionou também. Parece que funcionou. Só que agora, se eu passar a pontuação combinado com cola... Então, se eu passar aqui uma pontuação 10... Combinado com cola... O cola era para ser um elemento neutro. Eu falei que ele era um elemento neutro. Mas isso aqui vai devolver cola. Não vai devolver pontuação 10. Então, cola não é um elemento neutro aceitável. Qual que seria o elemento neutro aceitável? Bom, se não é cola, só pode ter uma pontuação. Qual que é a pontuação que eu posso colocar aqui dentro? Porque quando ele fizer a combinação aqui, vai ser elemento neutro. O único valor que eu posso colocar aqui que faz sentido é zero. Então, pronto. Está aqui definido o nosso monóide. Então, a gente tem o semigrupo. Definiu o monóide. Antes de eu passar para o próximo, está claro isso, pessoal? Fez sentido um pouco mais aqui? Qual que é a ideia que a gente queria nesse exercício? Professor, eu tenho uma dúvida. Ali no pontuação, se fosse um float, obrigatoriamente teria que declarar float depois? É que aqui o tipo está definido no próprio resultado. Ele está dizendo que é um int. A princípio, aqui, eu poderia escrever float. É que os testes não vão passar, porque o teste está esperando inteiro. Mas vamos ver que não tinha os testes lá para incomodar. Poderia fazer isso aqui. A implementação não muda. Que a soma no float, o zero também é elemento neutro. Só tem um problema com floats e doubles, que tem a ver, quando vocês forem estudar, ou se já estudaram arquitetura de computadores, né? É que operações com floats e doubles, apesar de, na matemática, números reais, a soma e a modificação serem associativas, num computador, não é, né? Floats e doubles não, as operações não são associativas. Então, você pode ter problemas de arredondamento. Não é que o código está errado conceitualmente, é que você pode ter problemas de arredondamento, tá? Mas você poderia simplesmente trocar esse tipo um float, que estaria funcionando, né? Porque ele está usando a operação de soma que ia funcionar. Respondi a sua pergunta? Sim, sim, obrigado. Legal. Então, tá. Professor, desculpa aí. Rapidinho, só mais uma outra dúvida. Nesse caso aí, da instância do monóide, não precisa definir uma pend novamente? Não, porque o que acaba acontecendo é o seguinte. Na implementação do monóide, então deixa eu abrir um terminal aqui. Quando você pede informação do monóide, ele fala aqui pra gente, olha, essa classe monóide, ela exige que seja um semigrupo já, logo de cara, o A tem que ser um semigrupo, e aí ele define a função mempt, o mapend e o imconcat. E ele fala pra gente que a definição mínima é o mempt. Por que ele faz isso? Porque ele sabe que o A é um semigrupo. Se ele sabe que o A é um semigrupo, ele já pode dar uma implementação padrão, que o mapend é simplesmente igual a isso aqui. Ele já dá essa implementação pra gente, automaticamente. Assim como ele faz o mconcat também. O mconcat automaticamente dá a implementação baseada nessas outras duas aqui. Então a gente não precisa implementar esse, isso aqui vem de graça pra gente. Daí as operações algébricas que eu vou operar, por exemplo, nessas instâncias, eu sempre coloco no semigrupo. Isso. No caso ali da soma. Isso, exatamente. Ah, beleza. Valeu. Falou. Então tá. Mais dúvidas, pessoal? Não? Então, vou continuar, qualquer coisa vocês gritam aí. Vamos ali pra exercício 2. Então, considera o tipo data 7, 7 de A, tá dado ali, que deve representar um conjunto arbitrário de qualquer A. Então, é um conjunto que guarda qualquer coisa. Invariante, a lista armazenada pelo construtor 7 deve sempre conter elementos únicos e ordenados. Bom, conjunto na matemática, né, de novo, não tem elementos repetidos. E aqui ele fala também o 7, na matemática, ao contrário do que é definido, aqui o 7 não tem ordem, né, simplesmente um negócio, um conjunto de coisas, mas não tem ordem definida. Aqui ele tá dizendo que ele quer que os elementos sejam mantidos ordenados. Muito bem. Então, a primeira coisa que ele fala. Implemente uma instância de show pra set, que mostre um set que for construído dessa maneira aqui, com chaves separado por vírgulas, né. Ele fala pra você considerar a função intercalate do data list. Vamos dar uma olhadinha nessa função intercalate do data list. Eu vou pegar primeiro o tipo dela. Ah, não tá no escopo. Então, peraí, deixa eu... A função intercalate, ele diz o seguinte. Eu recebo uma lista de A, uma lista de listas de A, e devolvo uma lista de A. Esse tipo é meio confuso, mas se estivesse escrito ali desse outro jeito aqui, fica mais fácil de enxergar. String, lista de String, devolve uma String. O que vale o A naquele tipo aqui em cima? É um carácter, né. Então, uma lista de caracteres, ou uma String, e uma lista de caracteres, ou uma lista de String, devolve uma lista de String. O que esse cara faz? Vamos chamar essa função aqui, passando um exemplo. Vou colocar aqui. x e passar uma lista de String para ele. Então, A, B, C, por exemplo. Olha só o que ele devolve para a gente. Ele devolve A, A, X, B, B, X, C. Ou seja, ele devolve o primeiro elemento que eu passei, intercalado com o segundo. Então, por que que o enunciado sugere que a gente usa essa função intercalete? Porque, olha só, a gente vai ter uma lista de números, e a gente quer deixar eles separados por vírgula. Então, eu vou mandar intercalar por vírgula. Então, vamos fazer em duas partes. primeiro eu vou fazer essa parte inicial aqui, que faz o recheio, e depois a gente faz as bordas. Então, vamos lá. Então, declarar instância show para set de A. onde o show aqui, por enquanto, é um define. E a primeira coisa que eu preciso fazer aqui, que é o seguinte. Eu quero mostrar, seja lá o que for ali dentro, usando o show. Então, é um set de números, é um set de strings, é um set de qualquer coisa, né? O enunciado não fala para a gente o que que é. É qualquer A. Só que, para mostrar alguma coisa usando o show, eu preciso que esse A também seja show. Então, eu preciso definir aqui, o seguinte, o A, para eu definir essa instância, ele tem que ser um show também. Então, agora aqui eu recebo, um show, um set de uma lista XS, né? Porque o set, ele guarda uma lista ali dentro. Então, XS é essa lista de coisas, que eu sei que são do tipo show. E eu vou fazer o seguinte, eu vou mapear, a função show, em cima de XS. O que eu tenho aqui como resposta? uma lista dos XS, seja lá o que eles forem, então, uma lista de strings, né? E eu posso pegar essa lista de strings e fazer o seguinte, intercalate, intercalate, aqui ele está fazendo import qualificado, né? Como L. O que significa para chamar essa função? Preciso colocar L ponto. Então, L, intercalate, o que eu quero colocar no meio? Uma vírgula, em quê? Entre essas listas aqui. Então, agora eu tenho uma lista, né? De, de, de strings aqui. Então, vamos começar a melhorar um pouquinho a, a redação desse cara aqui. eu vou, primeira coisa, trocar esse map. Como, aqui eu estou querendo fazer um negócio mais resumido, eu posso usar a versão infixa do map. Isso aqui, é o map, é a mesma coisa, só que a versão infixa dele. Então, já fica um pouco mais, limpo o código. E agora eu preciso fazer as bordas, né? Então, eu começo com uma chave, né? E eu quero concatenar essa chave com isso, e depois concatenar no final uma outra chave. Existe uma instância de monóides para listas. Essa instância de monóides para listas, vamos ver o que ela faz. Olha só. Então, um, a três, por exemplo. Quero combinar isso aqui com quatro a dez, por exemplo. Se eu rodar esse cara aqui, olha a lista que me volta. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Então, já tenho definido, né? Pelo próprio Haskell, um monóide para listas. Mas veja, um string nada mais é que uma lista de caracteres. Então, eu poderia fazer isso aqui. É a mesma coisa que a lista acima. É só uma lista de caracteres. E o que é o resultado? É a concatenação. Esse é o monóide da lista, né? É o monóide para string. Qual que é o elemento neutro nesse caso? O que eu faço com a lista, por exemplo, essa que eu usei aqui em cima? Qual que é o elemento neutro, né? Para a sua operação? Que eu vou colocar nessa lista, não vai acontecer nada. Praticamente, a lista vazia. Na hora que eu combinar, vou ter como resultado a lista original. Então, a lista também é o monóide. E a string também é o monóide. No caso da string, elemento neutro aqui, né? É que aqui eu tenho que colocar uma string também para os tipos baterem, né? o elemento neutro é a string vazia. Na hora que eu concateno a string vazia numa string, seja à esquerda, seja à direita, tem como resultado a string sem ter modificação. Eu estou usando essa ideia aqui, então. Eu vou concatenar usando o monóide de listas ou o monóide de strings, mais especificamente aqui, uma chave concatenada aqui. na outra, né? Aqui eu fiz uma firulinha só para poder usar a versão infixa, né? Do map. Mas, de novo, isso aqui é a mesma coisa que eu ter escrito aqui map show xs. Tá? É a mesma coisa. Eu só fiz isso aqui para mostrar para vocês esse outro operador. É isso. Está definida a instância de monóide para o nosso set. Próximo. From list. gera um conjunto a partir de uma lista. E aí, ele recebe um a, que é do tipo ordem, né? Por que ele tem que ser do tipo ordem? Porque eu quero comparar esse a, eu quero botar as coisas em ordem. Então, ele precisa ser um tipo. Não sei, eu não preciso saber que tipo é, mas eu sei que ele pode ser comparado com menor, maior e tudo mais. Recebo a lista dos elementos e devolvo um set com a lista dos elementos. Quais são as características do nosso conjunto? Primeiro, tem que ser elementos únicos, tem que ser elementos ordenados. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou receber aqui uma lista xs com os elementos que eu quero colocar no meu set. A primeira coisa que eu vou fazer é tirar os elementos repetidos. repetidos, existe uma função chamada noob, né, que devolve uma lista sem os elementos repetidos. Legal. Qual que é o próximo passo que eu vou fazer? Eu vou pegar este cara aqui e eu preciso sempre guardar a lista ordenada. Então, eu vou colocar um sort. E, finalmente, tudo isso tem que estar dentro do set, né, que eu estou guardando. Então, set de sort de noob xs. Né? Tá feito, tá feito, tá resolvido, tá. Mas dá pra melhorar esse cara aqui, né? Perceba que eu tô aplicando uma função atrás da outra, só combinando funções, só combinando essas funções, eu só tô compondo as funções. Então, ao invés de escrever tudo desse jeito, a gente pode usar aquela anotação point free pra fazer o seguinte. Esse, combinado com esse, combinado com esse, e eu tenho que tirar esses parâmetros daqui. Complementado. o fromList. O que ele está fazendo? Tira os elementos duplicados, ordena, e cria um set. Né? Chama essa função em cima do parâmetro, chama o resultado, essa função com o resultado, e essa função com o resultado. Tá feito. Né? Então, resolvido o fromList. Dá pra fazer de maneira mais eficiente isso? Dá, né? Porque, olha só, aqui eu tô fazendo, retirando os duplicados, de uma maneira que basicamente é quadrática, esse algoritmo aqui é quadrático. Esse cara aqui, como eu tô trabalhando em cima de uma lista, também é quadrático. Então, a complexidade desse fromList que eu criei é quadrática. Dá pra fazer isso mais rápido, né? Dá pra fazer isso aqui, n log n, né? No caso geral, né? Só por comparações. Mas se você tivesse alguma informação mais sobre o tipo, que a gente não tem, se você soubesse que serão números inteiros limitados a 100, você conseguiria fazer até em tempo linear, né? Mas, pro nosso propósito isso aqui tá resolvido. Tá fácil. Então, próximo ponto lá. Simplesmente... Professor, rapidinho. Eu não entendi direito esse final aí, esse L.nube, ele faz exatamente o quê? O nube retira elementos duplicados de uma lista. Ah, sim. Legal. Então, se eu jogar... Vamos rodar ele aqui. Nube de 1, 2, 3, 6, 4, 2, 1, 0, 1, 1, 1, Então, o que ele vai me devolver é uma lista na mesma ordem original, mas sem os elementos duplicados. O elemento que eu respondei só. Tá. Aí poderia ser qualquer entrada, né? Poderia ser um float, um string. Poderia ser qualquer coisa. Eu não sei, o nube, ele não sabe nada sobre os tipos que ele recebe, né? Então, olha só o tipo dele. A única coisa que ele precisa saber sobre A é que ele tem que ser comparado por igualdade. Então, basicamente, ele vai pegar para cada elemento que está dentro dessa lista de entrada, comparar com os demais, e se ele encontrar uma duplicada, ele vai manter uma só. Então, ele só precisa saber comparar por igualdade. É que A, se eu for olhar essa classe de tipos, ele tem um monte de implementações aqui, né? Mas a parte que nos importa é que ele sabe comparar por igualdade e diferente, que é basicamente não igual, né? Então, é só isso que ele precisa saber. Então, funciona para qualquer tipo aqui, né? E por mais, peraí, eu não falei que era A, eu falei que era ORD. Mas se você olhar o tipo ORD, a classe de tipos ORD, a primeira coisa que ele fala aqui é que para ser ORD, ele tem que ser ANTSEC. Então, isso aqui já é satisfeito. Então, retiro os duplicados, ordeno, para ordenar, eu preciso que ele seja comparável por menor, maior, né? Então, se você olhar o tipo do SORT, ele exige que seja ORD A, né? Então, ele recebe uma lista, devolve a lista em ORD e simplesmente construiu o SET. Tá? Ah, legal. O André fez uma pergunta. Não precisa usar semigrupe monóide no exercício 2? Não, por enquanto não. A gente vai usar no próximo, mas nesse por enquanto não precisa não. Eu acho que até o final também não precisa não. A gente só vai usar outras coisas. Legal. Então, próximo. Implemente a função MEMBER, que recebe um elemento A, um SET de A, e devolve um booleano. Implemente a função, que retorna se o elemento pertence àquele conjunto sim ou não. De novo, aqui dentro desse cara, então eu vou receber o elemento E, que eu estou querendo ver se está no conjunto. Vou receber um SET com os elementos XS. Quero ver se E está dentro do conjunto. Próximo. E ELEM ZS. ELEM é uma função que já é dada de exit na biblioteca padrão do Haskell, que verifica se um elemento E pertence a uma lista. Está resolvido. Esse foi fácil. Insert. Bom, o insert, eu dei uma olhada rapidamente no código de vocês, que vocês entregaram, e teve gente que fez coisas muito mais elaboradas e mais eficientes do que eu vou fazer aqui. Mas não precisava. Então, eu vou fazer a minha implementação aqui, bomba meu boi, que de qualquer jeito, para passar, que era o mínimo necessário. E daí eu vou comentar um pouco sobre a implementação que eu vi que alguns de vocês fizeram. Então, vamos lá. O insert, cadê aqui? Ele recebe um elemento A, devolve um set, e devolve um set que tem um elemento lá dentro. Olha só o que eu vou fazer. Então, eu recebo o elemento que eu quero adicionar. Um set de XS. E aí eu vou fazer o seguinte. Eu vou devolver um novo set, mas eu não vou criar ele desse jeito, não. Eu vou fazer o seguinte. A minha nova lista é E colocado logo no índice de XS. Mas aqui eu já posso ter quebrado vários invariantes que está definido no enunciado. Que invariantes eu posso ter quebrado? Eu posso ter quebrado invariante. Primeiro, o E pode ser repetido. Então, eu teria que tirar as eventuais duplicadas. Segundo, o E pode estar sendo inserido numa ordem errada. Então, eu tenho que manter em ordem. Mas se a gente já tem uma função que dá de uma lista, que é o que eu tenho aqui, já faz isso para a gente. Tira os repetidos e coloca em ordem. Que é o fromList. Então, o que eu posso fazer simplesmente fromList. Isso aqui. Está resolvido. É fácil. É uma solução não muito eficiente, mas, bom, a nossa solução para o fromList já não era eficiente, já era quadrática. Esse cara aqui, basicamente, também vai ser. Não precisaria. Dá para fazer linear. Fácil. Mas, não é o ponto aqui do exercício. O ponto do exercício é você trabalhar com esse tipo de dados que você criou e manipular ele. Comentando um pouquinho como eu vi que algumas pessoas fizeram, que é o jeito eficiente. Algumas pessoas perceberam que esse insert poderia ser feito usando a ideia do insertion sort. Como é que funciona o insertion sort? Você vai pegando e jogando fora o início da lista. Jogando fora não, né? Você vai andando no início da lista até que chega um ponto que o próximo elemento da lista, ou você acabou a lista e aí você achou o lugar que você quer inserir, ou aquele próximo elemento está maior do que você queria. Então, está ali o lugar que você coloca. Então, você fazendo uma implementação aqui recursiva simples, você consegue implementar algo parecido com o insertion sort e fazer isso aqui em tempo linear. Essa implementação que eu fiz é quadrática, ela não é tão boa, mas, para os nossos propósitos aqui, que é basicamente manipular esse projeto que a gente está trabalhando, é bom o suficiente. Bom, bilite. O bilite é basicamente o contrário do insert, que é eu quero tirar um elemento que está dentro do conjunto, se ele estiver dentro do conjunto. A gente vai fazer esse mesmo truque, vamos usar a função que já está pronta, que já veio na biblioteca. Então, eu quero tirar o elemento e, um set que tem uma lista xs dentro, então, basicamente, o que eu vou devolver é um set. Aqui sim, eu posso fazer isso, porque eu não vou destruir nenhuma, nenhum invariante do meu estruturo de dados, retirando o elemento. Retirar o elemento não vai criar duplicatas e retirar o elemento também não vai estragar a ordem do conjunto. Então, eu posso simplesmente fazer isso. O delete é um novo set onde eu uso a função delete, que já tem na lista, que remove o elemento e da lista xs. Está feito o exercício. Acabou, acabou o exercício 2. Ele está com uma estrelinha mesmo e é justamente por causa disso, ele não é nada difícil, era simplesmente você repassar as operações que já estavam prontas na lista para o seu set. É só isso. Bom, o Pedro está perguntando, acho que eu perdi a ideia de usar a biblioteca de lista. Faz sentido pensar em zíper esse exercício 2? Até faz, mas é matar uma mosca com tiro de canhão. Zíper é muito, é uma ferramenta muito poderosa para pouca coisa que a gente está fazendo. Mesmo que a gente não fosse usar essas funções prontas da biblioteca, daria para fazer uma implementação ou usando folds ou usando uma versão recursiva, se você preferir, que seria mais simples do que usando zíper. daria para usar? Daria, mas não é necessário. É muita potência para pouco carro. Bom, exercício 3. Implemente uma instância de monóide para sete de A, dado que sete seja ordem, utilizando a operação de união de conjuntos. Vamos lá, então. Então, para implementar monóide, a primeira coisa que eu preciso fazer é um semigrupo. Então, instance semigrupo de ord de A where e aqui eu tenho que falar, o próprio anunçado fala para a gente que o ord de A está uma louca aqui, sete e o próprio anunçado fala para a gente que o A é do tipo ord, invertir aqui as coisas. Ok, como que a gente combina dois conjuntos? Então, eu vou ter um set xs que eu quero combinar com o set ys. Como que eu combino esses dois caras? De novo, vamos usar as implementações que a gente já tem pronta. Não vamos quebrar a cabeça para fazer nada que a gente não precisa se preocupar. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar essas duas listas que a gente já tem, vou combinar elas usando uma log de listas que a gente já viu, né, quando a gente fez o intercalate ali, esse exercício aqui a gente já usou, né. Então, eu vou combinar essas duas listas. Qual invariante eu posso ter quebrado aqui quando eu fiz isso? Pode ter elemento duplicado, a ordem pode ter estragado, mas de novo, a gente já tem uma função que já corrige isso. ProList xs 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 temos o nosso semigrupo. Está resolvido. agora vamos então fazer agora o monóide propriamente dito, né. O monóide vai ser de novo, eu vou eu vou colocar aqui, eu nem preciso definir que é ord de A, não preciso dessa restrição, monóide de 7 de A e eu preciso definir o elemento neutro, né. Qual que é o elemento neutro de um conjunto? Se eu juntar um conjunto usando essa operação que junta os conjuntos aqui, qual que é o elemento neutro que eu posso combinar à esquerda e à direita que não vai fazer diferença no resultado final? Basicamente é um set de uma lista vazia. Por quê? Aqui eu vou precisar definir o ordem mesmo, senão ele não vai deixar, né. Pronto. Por quê? O vazio. Porque vazio, a hora que for concatenado com qualquer outra coisa, vai ser qualquer outra coisa. Vazio com qualquer outra coisa, qualquer outra coisa com vazio, não vai mudar nada. Esse aqui é o próprio monóide, né, das listas. Então, resolvido. Aí eu vi aqui que o Fabrício chegou só para causar, ele está querendo que eu faça uma versão point-free ali em cima. A gente vai ter bastante point-free, Fabrício, deixa o point-free para lá, por enquanto. Beleza, né? Então, tudo bem, pessoal? No exercício 3, eles são duas estrelas, mas depois do que a gente fez lá com o exercício 1 da cola, né, parece até simples, né? Parece que não tem nenhum problema, mas se vocês estiverem, gritem aí. Tá? bom. Então, vamos para o próximo. Exercício 4. Você está abrindo uma lanchonete, diferente, pois não existe um cardápio fixo. Você apenas fornece uma lista de ingredientes possíveis e os clientes podem combiná-los como bem entenderem. E aí, considera um tipo aqui que é dieta, que pode ser vegano, vegetariano, ou tradicional. E o tipo lanche, que tem um set de strings, que vai ser os ingredientes, né, do seu lanche, o custo, né, o preço, e a dieta, né, se esse é um lanche vegano, vegetariano, um lanche tradicional. E aí, eu quero que você implemente uma instância de monóide para a dieta, considerando o seguinte, que duas dietas são combinadas usando um denominador comum, ou seja, duas dietas diferentes resultam na menos restritiva. O que ele quer dizer, basicamente é, se eu tenho um bife, ele não é vegano, eu não posso combinar um bife com alface, tradicional ganha de vegano, né, nesse sentido. Vegetariano, também é mais amplo do que vegano, então o vegano é o mais restrito de todos. Então, vamos definir aqui, primeira instância de semigrupo. Para esse tipo de dieta. Qual que é o mais restrito de todos? Qual que é a combinação que restringe mais? Vegano, combinado, vegano. Então, se eu tenho um lanche vegano combinado com um lanche vegano, o resultado vai ser vegano, não tem outra opção. qual que é a próxima qual que é a próxima restrição aqui que eu tenho? Se eu tenho tradicional combinado com qualquer coisa, o resultado vai ser tradicional também. Não tem como fugir. Por que que não tem como fugir? Porque aqui no segundo operador, no segundo operando, melhor dizendo, se for tradicional, tradicional com tradicional, tradicional. Se for vegetariano, tradicional com vegetariano, vegetariano. Tradicional com vegano, vai ser tradicional também. Então, está aqui resolvido. Lembrando que esse operador tem que ser associativo, então, o outro lado também tem que ser definido, né? Então, E, finalmente, a gente tem o último caso que é vegetariano. obrigatoriamente, esse último caso, ele tem que ser vegetariano na primeira posição. Por quê? Porque ele não é vegano e não é tradicional, senão ele teria caído nesses casos aqui, né? Então, aqui eu posso combinar vegetariano com vegetariano aqui. Vou pegar vegetariano. E aí, eu cometi um erro aqui, né? Ele está falando, olha, essas combinações que você colocou não são completas, né? Não exhaustive, é o que ele está dizendo. O pattern match não exhaustive. Por que ele está me dizendo isso? Porque tem um caso que esse pattern match não vai pegar. Qual que é o caso? O vegetariano com vegano. Vegano. Né? O vegetariano com vegano, ele não vai pegar aí se eu fizer isso aqui, aí ele continua reclamando. Qual que é? Ele está falando, pattern match não exhaustive. Deixa eu abrir aqui a lista de de erro do lado, aí fica mais fácil de ver, porque ele, inclusive, por que eu estou fazendo isso aqui? Porque houve uma pergunta, eu não lembro quem que foi na lista, desculpa, não lembro o nome, de um exercício que não pegava todos os casos e acabava falhando nos testes, né? Então, deixa eu pegar a lista dos erros aqui, ó, ele está falando, olha, patterns not matched, vegano com vegetariano. De novo, né? Eu peguei o caso com o vegano e vegetariano de um lado, mas não peguei do outro. Então, vegano e vegetariano não está definido o que vai acontecer. Então, eu vou colocar aqui, opa, está invertido, né? esse cara aqui, vai ser vegetariano. Mas olha só, eu posso simplificar essa expressão aqui. Por que eu posso simplificar essa expressão? Esses dois últimos casos vão sempre vegetariano, independente do que está acontecendo. E agora, o compilador está me dando a garantia, né? Eu vi que ele falou, olha, você não pegou todos os casos, agora eu estou pegando todos os casos. eu posso pegar qualquer coisa aqui, qualquer coisa vai ser vegetariano depois desses casos. Então, simplifico, tiro um caso a mais e simplifiquei. Posso deixar do outro jeito que é mais, vamos dizer assim, é mais fácil de enxergar o que está acontecendo? Pode, não tem problema nenhum. Mas em geral, quantos menos casos você tiver, menos, se você tiver erro, tem o seu código, você tem menos ganha de código. Tá? Então, vou deixar assim, mas na verdade não precisaria. Bom, e aí agora a gente pode instalar o monóide, instanciar o monóide, instalar, instanciar o monóide. Monóide de dieta, e a gente precisa para fazer isso, o elemento neutro, né? Qual que é o elemento neutro que eu posso combinar usando essas regras aqui e que vai funcionar para todo mundo, né? Que vai ser A combinado com o elemento neutro vai ser A e elemento neutro combinado com A vai ser A. Só tem uma escolha que funciona. Se eu escolher tradicional, não vai funcionar. Por quê? Qualquer coisa com tradicional vira tradicional. Então, eu estou descartando a outra coisa, né? Vegetariano também não vai funcionar. Por quê? Vegetariano com qualquer outra coisa vai ser vegetariano. Então, se eu tivesse passado tradicional aqui ou vegano, que é tradicional, já vai ser pego por esse caso, já acaba funcionando. Mas se tivesse passado vegano, ele quebraria, né? Então, a única opção que temos é o vegano. Com o vegano funciona? Bom, vegano com o vegano dá vegano. Perfeito. Tradicional com o vegano vai dar tradicional. Perfeito. Vegano tradicional dá tradicional. Perfeito. vegetariano com o vegano dá vegetariano. Perfeito. E vegano com o vegetariano dá vegetariano. Perfeito. Então, o nosso elemento neutro aqui é o vegano. Eu fiz a parede. É o vegano, né? Então, está resolvido. Temos aqui a nossa instância de monóide para dieta. Vamos voltar aqui no enunciado. Agora, ele pede uma instância de monóide para lanche e tem as seguintes regras. A lista de ingredientes vai ser combinada com o diômetro de conjuntos. O preço vai ser simplesmente somado e dieta vai usar a operação de concatenação, uma pend, né? Que a gente definiu anteriormente. Muito bem. Vamos lá. Como a gente fez antes, semigrupo, né? Antes, para punch. se eu tiver aqui, se eu tiver, não, só tem uma opção nesse caso, né? Eu tenho o lanche, eu tenho o conjunto 0, vou chamar desse 0, eu tenho o valor do 0 e a dieta 0. Combinado com outro lanche, que tem S1, V1, V1. Como que eu combino tudo isso aqui? Eu vou combinar da seguinte maneira. S é um conjunto. E o conjunto, a gente já definiu a operação monoidal, né? De concatenação, né? Então, a gente pode simplesmente fazer S0 concat S1. O valor, ele é um número, né? No caso, um inteiro, né? Então, o enunciado fala que a gente pode somar eles, né? Então, V0 mais V1. E, finalmente, a dieta, né? O V0, tem onde? Acabei de definir o monóide para a dieta. O V0 combinado com V1. Então, vejam só, a definição do, da instância de semigrupo para lanche foi baseada na instância de semigrupo de SET e de dieta. A gente consegue fazer a mesma coisa usando monóides? Vamos ver. Então, aqui a gente precisa definir o elemento neutro, né? Então, o elemento neutro vai ser um lanche. Qual que é o elemento neutro do conjunto aqui, do SET de string? Bom, eu não sei muito bem, mas eu posso fazer isso aqui, né? Eu já tenho o MMPT declarado. Então, eu uso o elemento neutro do SET que já está definido. O elemento neutro da soma é fácil, né? Nesse caso, zero. Qual que é o elemento neutro da dieta? Mesmo que eu não soubesse, basta saber que ele é um monóide e eu posso chamar o MMPT direto. Tá, então vamos às dúvidas. O André está perguntando o seguinte, não entendi muito bem o que S0, V0 e D0 representam no semigrupo do lanche. Tá, então vamos lá. O lanche está definido aqui. O lanche são três coisas. É um conjunto que a gente definiu lá em cima, né? De strings. É um inteiro e é uma dieta. A dieta está definida aqui. É vegano, vegetariano ou tradicional. Muito bem. Então, o lanche é um trio, né? De três valores. Esses valores, esse cara aqui é um monóide, né? A gente definiu a instância de monóide do 7, agora há pouco. Dieta também é um monóide, a definição está aqui, né? A gente acabou de definir. E o inteiro, bom, o inteiro a gente vai tratar porque o inteiro a princípio não é um monóide, a gente tem que definir a operação, a gente tem que definir qual que é o elemento neutro, né? Então, como não está definido aqui, é só estar com o inteiro e a gente vai cuidar dele manualmente. Beleza. Então, agora eu queria definir para lanche uma instância de semigrupo. O que é um semigrupo? Semigrupo, lembra que a gente falou lá em cima? Um semigrupo, a ideia vem da álgebra, é um par, que é um conjunto de valores e uma operação que é associativa e que é fechada nesse conjunto. Associativa significa que eu posso colocar uma sequência delas e fazer os parentes na ordem que eu quiser e o resultado não é alterado. E que é fechada nesse conjunto, significa que para qualquer A e qualquer B que eu combinar usando essa operação, o valor C, né? Então, qualquer A pertencente... Eu cometi o mesmo erro que eu cometi naquela hora, né? Chamar de R de resultado. Então, para qualquer A pertencente a C, qualquer B pertencente a C, quando combinado usando essa operação, o resultado R também pertence a C, ou seja, ele é fechado em C. Então, o que eu quero definir é o conjunto está definido. São todos os valores de lanches possíveis. São todos os valores do tipo lanche. Qual que é a operação que eu quero definir? A operação que eu quero definir é a combinação de dois lanches. E o resultado tem que ser um lanche também, porque ela tem que ser fechada nesse conjunto. Então, dado um lanche e outro lanche, o resultado tem que ser um lanche. É isso que eu fiz até aqui. Legal. Lanche é composto de um conjunto, S, né? S de 7, né? 7, 0. E o segundo lanche é 7, 1. O valor 0, que é o inteiro, e o valor 1, que é o valor do segundo lanche. E o D0, que é a dieta, né? Do primeiro lanche. E o D1, que é a dieta do segundo lanche. E eu quero combinar tudo isso. Então, o resultado vai ser um lanche, porque para ser um semigrupo tem que ser um lanche também, o resultado. E eu quero combinar dois conjuntos. Ora, se o S0, que é um 7, de string, e a gente já definiu a instância de monóide lá em cima, essa implementação meio que vem de graça. Então, esse, esse operador aqui, né? Esse mapend aqui, ele não é este cara aqui exatamente. Esse cara aqui é esse cara que a gente definiu aqui em cima, que ele vai chamar. Cadê? Aqui. Né? É este cara aqui que ele vai chamar. Ele vai chamar essa função aqui. A mesma coisa acontece para a dieta. E esse operador mapend aqui é esse cara que a gente definiu aqui. Né? Então, ele vai chamar esse mapend ali. E aí, a soma de inteiros, bom, eu quero somar dois inteiros, estou usando a soma, porque eu sei que a soma nos inteiros e com zero forma um monóide, então estou usando a soma. E, além disso, o Nossário falou que é para a gente somar os valores, né? Então, estou somando aqui. Então, usando as operações de monóide que eu já tinha, eu criei um novo valor que é do mesmo tipo, porque o monóide garante que é do mesmo tipo, e usei para criar um novo lanche. Então, defini a instância semigrupo. E aí, aqui, para definir o elemento neutro de lanche, o elemento neutro de lanche é o mempt. Por que o mempt? Porque o mempt é o elemento neutro que eu, quando combinar aqui com o set, vai dar o valor original, né? Então, elemento neutro desse, elemento neutro desse, como eu estou usando a soma, o elemento neutro da soma é o zero. Então, por isso que eu chamei que é S, V, 0 e D, 0. Esses caras aqui são aquelas empresas que a gente fez antes. O Pedro está perguntando por que os nomes semigrupo e monóide? Esses nomes vêm da álgebra, né? Esse conjunto, então, só para ficar completo aqui, né? Então, eu tenho aqui uma operação e o elemento neutro que eu vou chamar de E. Então, esse aqui é monóide, esse aqui é um semigrupo. A gente tem uma outra estrutura em álgebra que tem uma operação mais e tem o... e os elementos são inversos, né? que é o grupo. Que você, além dessa operação, quando você faz essa operação, não necessariamente você tem o inverso, né? Então, por exemplo, soma. Você pode somar dois elementos e o valor está lá no resultado. Mas, existe um elemento que você soma e você volta a um elemento original? Existe o inverso de um elemento, né? O monóide não tem, o grupo tem, né? Então, aí tem uma toda uma hierarquia de coisas, né? Você tem semigrupos, monóides, depois você tem grupos, daí você tem grupos abelianos, aí você tem anéis, aí você tem os nomes mais divertidos, né? Tem toda uma hierarquia lá, né? Você tem o... Magma. Tem toda uma hierarquia e isso tudo vem da álgebra, né? Então, a gente aproveitou essa nomenclatura da álgebra. Tá? Ah, o Fabrício colou aqui a página da Wikipédia do monóide e lá você... E lá você tem, por exemplo, acho que tem, né? Nessa página uma hierarquia. Deixa eu abrir aqui. Tem. Ah lá. Então, deixa eu... Deixa eu colar esse cara aqui. Essa é a figura. Vou colar no Discord pra todo mundo ver. Então, se vocês olharem no Discord lá, você vai ter, por exemplo, um semigrupo que tem um elemento de identidade que vai pro monóide e se o monóide tem inversos, né? Você tem um grupo, né? E por aí vai. Então, é toda uma classificação de conjuntos e operações que vem da álgebra. Tá? Mais dúvidas, pessoal? Professor, por favor. Sim? Essa keyword que você usou, empty, né? Ela está detectando os elementos neutros pela posição, né? Digamos assim, lunch... Ah, tá. Beleza. Está fazendo o seguinte. Ele está chamando a função lunch. A função lunch é uma função que cria um valor e ela recebe três parâmetros. Então, qual o primeiro parâmetro? É um elemento do tipo... É um valor do tipo set de string. Então, eu quero uma função mempt que devolve set de string. Qual que é a única implementação no meu código todo que devolve um cara desse tipo? Que tem esse nome mempt? Ah, é aquela que a gente fez ali em cima. Então, ele escolhe aquela implementação. Esse mempt aqui é outro cara. Esse é um cara que está olhando... Bom, é o terceiro parâmetro da função lunch que é uma dieta. Então, qual que é a única implementação de mempt que devolve um cara do tipo dieta? É essa aqui. Então, ele escolhe essa implementação aqui. Então, esse mempt não é o mesmo desse. São duas implementações diferentes que ele vai pegar pelo tipo que é necessário naquela posição. Seria equivalente a escrever lanche set vazio, né? Zero vegano, né? Isso, seria equivalente. É a mesma coisa. Entendi, obrigado. A vantagem de usar o mempt aqui é que se algum dia alguém mudar a implementação do dieta ou do set, a minha implementação continua funcionando. é transparente, né? Eu não preciso saber dos detalhes lá de dentro. Para mim, basta saber que ele é um monóide e tem esse elemento neutro aqui. Ah, beleza. Faz sentido. Obrigado, professor. Beleza? Tá. Então, acho que com isso a gente acaba a implementação do exercício 5. E aí a gente vai para a segunda parte, o segundo pedaço. Antes de entrar nessa segunda parte da lista, dúvidas, pessoal? Parece que monóides deram um nó na cabeça de alguns aí. Alguém tem mais dúvidas? Deu para entender a ideia? De onde que veio isso? Tá. Se vocês tiverem dúvidas depois, escrevam no Discord, tentem fazer os exercícios extras, tem exercícios extras na página de listas de exercícios ali. Tem também as listas do ano passado que tem a correção. Então, o que vocês podem tentar fazer é resolver a lista do ano passado que tem a ver com o monóide e aí, se você enroscar, você vê a correção e vê onde que você enroscou. Tá? Mas não deixem passar esse conceito de monóide. Batido. Porque, os próximos conceitos que a gente vai ver que são aplicativos, monads, eles vão construindo em cima desses conceitos mais básicos que a gente está trabalhando. Então, não deixem passar. Se não ficou algo claro, perguntem, gritem para a gente tentar resolver. Tá legal? Bom, vamos para a segunda parte. A segunda parte eu acho mais divertidinha. Pelo menos, eu gosto, acho mais divertido. Tem toda uma historinha aqui, né? que basicamente é o seguinte, a gente deu para vocês um interpretador de cálculo lambda. E esse interpretador, ele se baseia nessas definições que foram feitas nesse arquivo aqui, definitions. Então, você tem uma expressão lambda, ela pode ser três coisas, né? Igual a gente tinha lá na aula de teoria, a gente fala sobre essas três coisas que uma expressão lambda pode ser. ela pode ser uma variável, né? Então, aqui no caso é uma variável e um nome, o nome é simplesmente um string, né? Então, pode ser uma variável, uma variável solta, ou não ligada, né? Unbound. Pode ser uma expressão lambda que tem aqui o nome, a expressão lambda, basicamente, o nome da variável, né? O nome da variável que essa função recebe e uma expressão que é o corpo, né? Então, aqui é o nome do parâmetro e o corpo, lembrando que em cálculo lambda você sempre tem um único parâmetro por função. E uma aplicação de função. Uma aplicação de função recebe uma função, provavelmente dita, né? Uma lambda, que é uma lambda expression que pode ser uma variável que aponta, né? Para uma função ou uma lambda direto, né? E o parâmetro que você vai passar para esse cara. E aí a gente tem alguns métodos auxiliares que a gente vai usar. Então, a gente tem a função que aplica uma função com dois parâmetros. Como assim? Acabei de dizer que em cálculo lambda só tem um parâmetro sempre, você está querendo aplicar duas? Sim, mas o que acontece é que eu vou aplicar duas vezes, né? Uma função que recebe lambda que recebe dois parâmetros é uma função lambda dentro da outra. Então, eu aplico duas vezes. Aplico f em x, isso devolve uma função que recebe um outro parâmetro e aplico o resultado disso. E a mesma coisa com a apply 3, né? Aplico três vezes. Até uso a função apply 2 que eu acabei de definir. Aplico duas vezes e depois aplico uma terceira. Podia ter apply 4, 5, quantos a gente precisasse. Mas, para os nossos propósitos aqui, apply 3 já é o suficiente. E aqui no outro arquivo, que é o arquivo interpreter, tem todos os detalhes sórdidos aqui, né? De como que essa avaliação é feita, né? Basicamente, todo esse código daqui, onde eu estou, da linha 7 até a linha 65, são aplicações de reduções beta, né? Para fazer uma redução beta, às vezes eu tenho que renomear uma variável para evitar conflito de nomenclatura, e aí tem aqui a parte de renomear variável, tem a parte que determina um novo nome, uma variável que não está sendo usada, que detecta as variáveis que estão divididas na expressão, enfim. Mas tudo isso é para chegar nesse cara aqui, para as reduções beta. O que é uma redução beta? Lembrando, é simplesmente a aplicação de uma função ao valor, né? Então, a aplicação de uma função. E aqui no final, tem as funções utilitárias que a gente vai usar. Então, dado o inteiro em Haskell, ele devolve aquela representação daquele inteiro como uma expressão lambda, usando aquela representação de church, né? Que basicamente é a aplicação de uma função repetida às vezes. O número de vezes que eu aplico a uma função é basicamente a representação do número. E a gente tem também o cara que faz o inverso. Dado um número representado como um número de church, né? Uma expressão lambda representada como um número de church, eu devolvo inteiro. Então, eu consigo sair do mundo do Haskell para a nossa implementação de expressões lambdas, que eu estou representando como um tipo algébrico, e consigo sair de um tipo algébrico, que é uma expressão lambda que eu estou representando, para o inteiro. E aí a gente fez também uma implementação do cara que faz para booleanos, né? Que dado uma expressão lambda, devolve um booleano. E aí tem aqui esses caras que, além de executar, ele faz a simplificação para a forma normal, né? Esse run aqui nada mais é que pegar uma expressão e reduzir ela para a forma normal. Por que esse run é interessante? Porque se você tentar, por exemplo, converter um número church inteiro, direto, usando essa função, pode ser que isso aqui seja um if que devolve um valor ou outro, dependendo do que está acontecendo, e essa função não está preparada para receber coisas não normalizadas, né? Então, o run é o cara que faz a normalização. Ele aplica as reduções beta até que não seja mais possível aplicar uma redução beta. E a mesma coisa aqui, né? para o booleano. Então, eu faço todas as, reduzo para a forma normal e aí depois eu faço a conversão para inteiro para o booleano. E vou usar esses caras aqui. Na definição, a gente tem também o booleano, né? Que a gente já definiu, já deu o definido, né? Então, verdadeiro e falso, o if também já foi dado, not, end, or, shore, já foi dado. Alguns inteiros, zero, um, dois, cinco, foram dados. A implementação de incrementar, adicionar, decrementar, multiplicar, e a função exponencial também foram dadas, está aqui a implementação de todas elas. Comparação de inteiros, então, se é igual, se é diferente, se é menor. Tuplas, né? Então, um par já foi dado, né? Então, para criar um par, está aqui a função, a expressão lambda, que cria um par. Para pegar o primeiro elemento de um par, está aqui a fst underscore, né? Esse underscore, porque já existe a função fst em rásco, é para fugir de conflitos de nomes. Second, que devolve o segundo elemento do par, e aqui a parte que é, vamos dizer assim, a joia da coroa, né? Que é o combinador y, né? Houve uma discussão bem longa no Discord, né? Sobre como usa o combinador y, como é que ele funciona e tal. E aqui tem a implementação de algumas funções que usam esse combinador, né? Então, por exemplo, o fatorial. O fatorial recebe uma lambda, uma função, né? O lambda recebe f, uma função lambda recebe n, então é como se essa função recebesse dois parâmetros, f e n. Mas, na verdade, é uma lambda dentro da outra que ele está fazendo. E eu aplico uma função, que é o if, que recebe três parâmetros. Quais são os três parâmetros do if? Condição, o valor caso seja verdadeiro, o valor caso seja falso. Então, aplica a função if a esses três valores. Valor 1, valor 2, valor 3. O primeiro valor é a condição, se for verdadeiro, que é a aplicação de if. Se for 0, eu devolvo a... Se for 0, o valor n, né? Eu devolvo 1, né? Então, o fatorial de 0 é 1, né? O nosso caso base da recursão. Se não, aí eu aplico uma função que recebe dois parâmetros, que é a multiplicação, que multiplica o valor de n pelo valor da aplicação da chamada recursiva do fatorial, que é f, que é a nossa função fatorial, aplicada ao n que é subtraído de 1. Então, eu aplico o decremente, que subtraiu 1 de n, faço a chamada recursiva e devolvo esse valor multiplicado por n. Então, n vezes o fatorial de n menos 1. Basicamente, isso que eu estou fazendo. Tá? Por que eu estou chamando f? Por que eu não estou chamando de fatorial? Lembre-se, em cálculo lambda, as funções são sempre anônimas. Então, a função que eu vou usar para fazer a chamada recursiva é o f, né? Que foi passado como parâmetro para mim. Então, eu dei um nome para a função f usando o combinador y, né? Aqui tem outro exemplo que é bem parecido, só que usando, calculando Fibonacci, né? Recebo f, recebo n, que é o Fibonacci que eu quero calcular, verifico a condição, né? Se o n é menor do que 1, né? Então, o valor é 1, se não, o valor é a soma da chamada recursiva aqui de f, chamando decremente de n uma vez e decremente de n duas vezes. Ou seja, n menos 1, n menos 2. Então, usando tudo isso, a gente volta para o nosso exercício. Usando tudo isso, eu quero implementar uma lista, né? E aí, o enunciado fala para a gente que uma lista pode ser representada com uma tupla. X, XS, então aqui ele está usando a notação do Haskell, né? Onde X é a cabeça e XS é a cauda. Se é uma tupla, a gente consegue usar a tupla que já foi dada lá, né? A gente já tem uma tupla que foi implementada, a gente pode usar aquilo. Ele fala também que a lista vazia pode ser representada pelo valor falso. E aí, dá um exemplo. A lista que só tem que contém X, na verdade, então é um par, uma tupla que contém o X e o falso. E a lista que contém X, Y e Z vai ser X e aí a cauda, que é Y e a cauda. Z e o falso, que é o NULL, né? É o NULL, né? O final da nossa lista. A implementação do operador NULL, que verifica se uma lista é vazia ou não, já foi fornecida. Tá aqui, né? A implementação do NULL já foi fornecida. E aí também houve uma confusão de NULL e NULL, né? Essa nomenclatura NULL, ela vem do Haskell, que vem lá do LISP. Ela, a gente tem uma função NULL que deve ver se uma lista é vazia ou não. E o NULL também já vem do LISP, então lá desde a década de 60 a nomenclatura a gente usa para a final de lista. Então, a gente só só empresta essa nomenclatura. Beleza. Vamos lá. Exercício 6. Implemente a implemente as funções NULL, CONS, HET e TAIL. Bom, o NULL já foi dado pelo anunciado, né? Ele fala que o NULL pode ser representado pelo valor FALSE. Então, é só isso aqui. Está resolvido. O que é esse FALSE aqui, né? Lembrando, esse FALSE não tem nada a ver com o FALSE do Haskell. O FALSE do Haskell é maiúsculo, né? É assim, né? Esse FALSE é o FALSE que foi definido aqui nesse arquivo Definitions. Se a gente olhar aqui, está aqui, ó. O FALSE foi definido como uma λx, λy, var y. Então, é uma λ que, dado dois valores, devolve o segundo. O TRUE é uma λ que, dado dois valores, devolve o primeiro. Né? Então, basicamente, o new é o FALSE. Beleza. E o CONS? Bom, o CONS, basicamente, é um cara que recebe a cabeça da lista e a cauda. E devolve a lista formada pela cabeça e a cauda. A gente está representando a lista, a cabeça e a cauda como um par. um par, onde você tem aqui a cabeça e aqui a cauda. Então, o CONS nada mais é do que o PER. O que é o PER? Vamos voltar aqui na definição que foi dada. O PER, O PER é uma λ que faz um monte de coisa aqui, mais detalhes sobre isso tem na aula, mas basicamente é, dado dois valores, você devolve uma função que, aplicada com o TRUE devolve o primeiro e com o FALSE devolve o segundo. Eu estou usando esse cara aqui. Então, o CONS nada mais que um PER. Primeiro elemento é o valor da lista. Segundo elemento, a cauda da lista. Beleza. E o HEAD? O HEAD é o primeiro elemento do PAR, que é o primeiro valor da lista. Então, nada mais é do que FST, que é o FIRST. O que é o FIRST? É o cara que pega o primeiro elemento do PAR. Beleza. E o TAIL? O TAIL também sai de graça, né? O TAIL nada mais é do que o segundo elemento da lista. Lembrando que esses underscores aqui, já falei, mas só para reforçar, esses underscores aqui, eles são são para diferenciar do FIRST e do SECOND, que já vem no Haskell, né? Para não dar conflito de nomes, né? Beleza. Resolvido o primeiro exercício 6, né? Exercício 7. As funções de conversões LIST OF INCH TO CHURCH e RUN LIST OF INCH, conforme a tipagem fornecida. Então vamos para o primeiro. Esse cara aqui, ele tem uma lista de inteiros Haskell, ele quer como resposta uma expressão lambda, mas o que é essa expressão lambda? Essa expressão lambda é basicamente uma lista com aqueles inteiros que a gente tinha antes. Então eu vou fazer algumas, alguns passos aqui e depois a gente vai fazer uma versão bem resumida, bem curtinha dessa função. Então a primeira coisa que eu vou fazer, deixar isso do find aí e criar um where aqui. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é uma lista dos números de churches, vou chamar de cs, né? Então esse cara aqui recebe uma lista de inteiros que eu vou chamar de xs e o cs nada mais, nada menos vai ser do que um map do... daquela função que a gente tinha int to church xs. Qual que é o tipo de cs nesse momento? CS nesse momento o tipo desse cara aqui ele já fala aqui em cima, olha, é uma lista de lambda expression. Então agora eu tenho um negócio misto. Eu tenho uma lista do Haskell que cada posição dessa lista do Haskell eu tenho um número encodado como church, ou seja, expressões lambda. Agora eu quero transformar essa lista do Haskell em uma lista do... que a gente define aqui em cima, né? a gente tem o Cons, a gente tem o Header, tem o Tail. Então, pra isso a gente pode usar o bom e velho FoldR. FoldR em cima do quê? Em cima do cs. Qual que é o primeiro valor da lista que eu quero fazer o Fold? É o new. O que é o new? É a lista vazia, né? E qual que vai ser a minha operação aqui que vai concatenar os elementos nessa lista? Então eu vou ter aqui um valor que eu vou chamar de v e eu vou ter a lista já construída que eu vou chamar de vs e eu quero juntar todo mundo. Como é que eu junto todo mundo? Eu tenho que usar a operação cons que eu acabei de definir. Cons, né? Qual que é o primeiro valor do cons? É o valor que eu quero colocar no início da lista. Qual que é o resto do cons? A lista é o teu da lista. Ele reclama. Por que ele reclama? Porque cons vs vs não existe, né? Isso aqui é uma aplicação de uma função que recebe dois parâmetros. Então, apply dois cons vs vs. Então, olha só que interessante. Usando um Fold eu estou definindo uma lista em cálculo lambda que é basicamente a mesma maneira que a gente definiu listas em Haskell. A gente pode melhorar um pouquinho isso aqui. E uma das melhorias que a gente pode fazer já está sendo sugerida aqui pelo ambiente, né? Ele está falando olha, evite o uso de lambda você não precisa usar lambda aqui. Como assim, né? Então, se eu abrir aqui a lista de saída, né? Do compilador ele está falando olha, eu achei isso aqui, ó. Vvs apply dois com os vvs. Por que você não usa direto só apply dois cons? Você não precisa mais do que isso. Né? Então, o que ele está sugerindo eu posso até mandar ele aplicar direto aqui, ó. Apply dois cons. Já simplificou o meu código. Dá para simplificar mais um pouquinho. Porque, olha só, isso que eu escrevi nada mais é do que isso aqui. Né? Então, eu tirei a variável e copiei para cá o conteúdo dela. eu estou fazendo um map aplicando int to church e xs para cada valor dessa lista eu estou aplicando essa função. E aí eu estou passando cada um dos valores da função para dentro aqui. Ora, essa função de dentro que a gente tinha o lambda antes ela pode ela recebe cada um dos valores um a um. Então, eu posso aplicar essa função lá dentro direto. E é o que ele está sugerindo para mim aqui de novo. Então, olha só. Você está fazendo um foldr apply com os new map int to church xs quando você pode fazer o seguinte foldr apply com os . int to church composto com int to church. Então, eu posso inclusive falar olha, aplica isso aí para mim então. Então, tem uma versão aqui um pouco mais elaborada vamos dizer assim. E aí, ainda tem uma outra melhoria que ele está reclamando aqui porque basicamente eu não preciso desses parênteses. eu posso tirar esses parênteses eu posso melhorar mais ainda eu posso tirar esse xs aqui fazer uma redução eta, né? Eu já fiz isso nas aulas anteriores e pronto. Tinha aquele pacote de coisa fica reduzida a só isso aqui. Então, nesse caso a notação point free ela fica bem mais compacta, né? e fácil de ver o que está acontecendo. Mais ainda ah, eu não estou muito acostumado com a notação point free nesse caso que eu fiz aqui vocês viram que o próprio compilador o próprio ambiente está me falando faça isso, faça isso, faça isso ele está me ajudando a melhorar essa implementação para ficar desse jeito. Então, eu reduzi daquele negócio que eu tinha antes que está certo funciona para um cara que é um pouco mais conciso e mais prático. Dúvidas, pessoal? Eu sei que o Fabrício pira quando ele vê point free então, ele está contente com essa anotação aqui eu acho. Professor, por favor. Sim. Eu estava comentando com o Fabrício sobre essa questão de reduzir uma expressão para poder comparar com outra, né? Eu até cheguei a tirar dúvida com o Matheus Fernandes monitor, né? Sobre isso, né? Porque agora nesse caso que você está fazendo no list of church também depois no et no filter apareceu um caso em que eu tentava comparar direto a igualdade com o new, né? Como se fosse a igualdade do Haskell nativa e o new o objeto criado, né? Se eu pelo que eu entendi então se eu não usasse por exemplo o run bull mas eu usasse só o run numa expressão lambda qualquer e ela fosse por exemplo eu estivesse pegando tail de uma lista que só tem um elemento e eu fizesse run de tail dessa lista portanto deveria dar new e aí eu desse igualdade com new isso funcionaria por exemplo? Deveria funcionar porque quando você reduz a forma normal pode ser a expressão mais cabeluda que for de tail de red pode montar a expressão que for a hora que você reduzir ela a forma normal ele vai fazer isso recursivamente até que a expressão não possa mais ser reduzida se aquilo tudo que você colocou se aquela expressão gigante for new a hora que você reduzir ela vai virar new não tem não tem não tem não tem opção não tem escolha então funcionaria então eventualmente dependendo como você fez sua implementação se você quiser se comparar por igualdade ou seja está fugindo de fazer igualdade no mundo calculando e voltando para o mundo rascal aí você teria que fazer um run mas do jeito que a gente vai implementar aqui a gente não vai precisar fazer isso exatamente então quer dizer vai usar um negocinho mas não precisa ser igualdade que você está falando não precisaria ser feita mesmo porque a gente tem o no a expressão no aqui já está pronta a gente pode usar ela para verificar se está vazio ou não sim ele me sugeriu justamente usar isso e depois usar o run uma segunda pergunta seria assim eu fiz eu acho que o caso pair first e second que você mostrou seria talvez uma eta redução do que eu tentei fazer mas aí no caso eu necessariamente se eu fosse pensar nisso digamos assim uma forma mais explícita seria receber uma variável e aplicar pair a ao por exemplo xxs ou ali no segundo caso aplicar first ao pair que seria o xs aqui no final das contas o que você teria que fazer é alguma coisa assim então por exemplo eu teria aqui um lambda que recebe h para a cabeça por exemplo aí você teria um outro lambda aqui lambda que recebe o pair e aí você vai aplicar pair a variável h e a variável pair então isso seria a mesma coisa só que tudo isso que eu estou fazendo é para aplicar uma função que já recebe os dois parâmetros que eu preciso recebendo dois parâmetros então basicamente essa função é a mesma coisa que a função pair direto então eu não preciso escrever tudo isso mas isso aqui é equivalente isso aqui seria equivalente então por isso que eu só escrevi isso aqui a beleza dá uma limpada boa então é só por causa disso mas se você quisesse escrever tudo aqui não tem problema mas é equivalente você está fazendo uma função que recebe dois parâmetros que chama uma outra função que recebe os mesmos dois parâmetros então você só está repassando então eu tirei esse intermediário do meio do caminho mas você poderia fazer assim e ele ia funcionar ele ia funcionar entendi obrigado professor por nada não estão continuando aqui então run list of int esse cara aqui é um pouco mais encardido vamos falar assim porque eu vou receber uma uma lista né de inteiros mas que está sendo expressa como lâminas e eu quero devolver uma lista do Haskell que é uma lista de inteiros então aqui eu vou precisar fazer alguma coisa um pouco mais elaborada então o que eu vou fazer bom a primeira coisa que eu vou olhar essa função que eu vou implementar é uma implementação recursiva que eu vou fazer então a primeira coisa que eu vou fazer é primeiro eu vou olhar o caso base da minha recursão o caso base da minha recursão é o seguinte bom vou ter aqui o XS eu só vou colocar um L na frente para dizer que é lambda XS para ficar bem diferente então eu vou olhar se esse cara aqui ele é vazio ou não se ele for vazio aí eu já devolvo como resposta uma lista de inteiros vazios não tem muito o que pensar então se esse cara for vazio se ele XS for vazio eu vou devolver vazio então eu vou colocar aqui dentro do where para ficar limpo então vou chamar de de empty então se for vazio o que vai ser basicamente um rumble que é aquela função que a gente viu de a aplicação uma função que vê se a lista é vazia ou não que é a null que foi dada no que se abre null a quem tal LXS que é uma expressão lambda então se for vazio eu vou uma lista vazia se não poderia aqui em vez de usar a patria match eu poderia usar um if deixa o patria match aí mas eu poderia usar um if talvez ficasse mais até mais bonitinho se não aí a gente tem um caso que a lista não é vazia então o que eu vou fazer primeira coisa eu vou pegar chamar de H eu vou pegar a cabeça da lista como é que eu pego a cabeça da lista eu aplico a função head head underscore porque eu não quero pegar a head que é a expressão lambda de LXS só que apply head de LXS é uma expressão lambda eu preciso executar esse cara para pegar o resultado o resultado eu sei porque foi dado aqui no tipo denunciado que é o inteiro então eu posso fazer um run int desse cara então eu tenho a cabeça então a lista que eu devo como resposta é como cabeça H e agora eu preciso colocar a cauda da lista chamada de T qual que é a cauda da lista? a cauda vai ser a chamada recursiva e run listofint que é a função que eu estou definindo agora mesmo só que aqui eu vou passar para um parâmetro para ela é o que? é a aplicação da função tail tail underscore a Q LXS pronto está resolvido então vamos rever esse cara aqui depois que ver a solução fica mais fácil de entender esse cara aqui pega a lista que recebeu com parâmetro LXS que é uma expressão lambda cria uma nova expressão lambda verificando se esse cara é vazio ou não e transforma isso em um booleano então se for verdadeiro ou seja se for vazio eu devolvo a lista vazia o caso base da nossa reclusão se não se não for vazio aí eu vou devolver a cabeça concatenada com a cauda o que é a cabeça? a cabeça é a aplicação da função head head underscore essa expressão lambda LXS isso aqui vai me dar uma expressão lambda também que representa a cabeça dessa lista e eu rodo isso aqui para obter o inteiro que isso representa como que eu sei que é inteiro que não é booleano que não é nada bom o que o senhor está dizendo aqui o tipo está dizendo não é uma expressão lambda que vai devolver uma lista inteira então só pode ser uma lista inteira e finalmente eu tenho que calcular a cauda da lista a cauda da lista eu pego a cauda da LXS aplicando o T LXS só me dar a expressão lambda para mim e eu passo essa expressão lambda como parâmetro para o meu run list of int e vai fazer e vai fazer uma recursiva e quando ele voltar eu concateno aqui então resolvido também então esse cara aqui como a gente está fazendo essa interface entre o mundo cálculo lambda representado pelos nossos tipos ogétricos e o mundo Haskell eu preciso rodar fazer uns runs aqui no meio para poder fazer essas conversões e saber o que está acontecendo no mundo do Haskell para criar os valores do Haskell então está resolvido Dúvidas desse cara aqui? Não? Então tá bom Professor é só uma coisinha também que comentei com o Fabrício o caso que eu consegui fazer foi um caso que era de certa forma equivalente mas digamos assim parece menos intuitivo eu peguei a lista e eu apliquei tail na lista e aí na verdade o caso de recursão seria ao invés de ao invés de seria como se o caso base fosse uma lista com um único elemento e aí digamos assim eu checava se tail era new no caso mas aí o Fabrício comentou o seguinte quando você faz tail de new nessa implementação vamos supor se você passa se você passa uma lista com um único elemento por exemplo cons one new ou seja você aplicou ali o um concatenado a lista vazia você passa tail ele dá new porque a lista vazia está no final e você passa a lista vazia ele também te dá new porque new lista vazia dá true também aí ele devolvia exatamente o mesmo caso aí eu fiquei em dúvida assim digamos como que essa equivalência do new acontece digamos assim se eu tenho uma lista com um único elemento e se eu tenho uma lista vazia ambos dão new para quando eu uso tail é é simplesmente pela maneira que as coisas são definidas então se você olhar aqui o new olha só o que ele recebe é uma função recebe uma lista né obviamente quero saber se ele está vazia ou não então ele recebe uma lista e ele aplica a lista então olha só ele trata a lista como uma função e aplica essa função lista em cima de dois parâmetros esse cara aqui e esse cara aqui se a lista for verdadeira vamos dizer assim ele vai devolver esse valor aqui falso né afinal dos contos se a lista for falsa nesse sentido ele vai devolver true quando que a lista vai ser falsa a lista vai ser falsa quando vai ser new então a hora que você aplica uma lista vazia que é new que é falsa na hora que você aplica a falsa a qualquer coisa qual que é o resultado da aplicação de falsa a qualquer coisa a gente viu isso na aula né se você olhar na definição a aplicação de falsa a qualquer coisa cadê o falso aqui devolve uma função recebe dois parâmetros e devolve o segundo então se você aplica a falsa a qualquer coisa ou seja se você aplica a new a qualquer coisa ele vai devolver true por outro lado uma lista não vazia ela tem um comportamento inverso ela vai devolver como resposta esse cara aqui e esse cara aqui o resultado é falso então é um é um quebra cabeça que encaixa aqui direitinho se você for ver a o true e o falso você não precisa do if você pode aplicar o true direto que ele funciona como um if você pode aplicar o falso direto que aplica como um if o if nada mais é que um cara que simplesmente recebe a o booleano né a condição x e y mas basicamente aplica ele aplica o booleano que é verdadeiro ou falso passando com o parâmetro x ou y porque o true vai devolver o primeiro e o falso vai devolver o segundo mas aí professor quando eu aplico no caso que eu comentei tail de new new é só false tá vendo na linha 84 como que ele digamos assim porque tail tá definido pra um pair certo certo como que ele vai devolver new da mesma forma se eu tô aplicando tail algo que não é um pair então o caso é o calculâmetro não tem tipos né então quando você tá passando um new pra algo que espera um pair mas não é um pair pode acontecer qualquer coisa e é isso que tá acontecendo você tá passando um cara que tá esperando um par você tá passando um cara que não é um par e aí ele explode né o explode dele por acaso deu certo ele fica dando sempre new no final das contas mas é por coincidência que deu sorte né porque você tá passando algo que ele não tá esperando é como se eu estivesse sei lá é é aquela coincidência que deu não sei se é sorte azar né porque quando acontece algo semelhante na nossa quando a gente tá programando né a melhor coisa que pode acontecer é um erro que explode o seu código sempre né quando o código não explode é é é certeza que vai dar problema né é mais tarde quando você estiver dormindo vai tocar o seu telefone então aqui é a mesma coisa que tá acontecendo se você quer ver isso acontecendo você consegue aplicar então o second basicamente se você olhar a definição né é cadê o second o second recebe um predicado aqui né um p e ele aplica p em falso ele é a mesma coisa que pegar esse cara e aplicar em falso é e a hora que você volta aqui a hora que você aplica o tail que é o predicado em falso tá aplicando falso em falso falso aplicado em falso devolve o segundo elemento que é o falso que é o próprio new né tem sentido o que eu ia dizer? acho que sim então não é nem um erro né professor é um é um feature eu não chamaria como feature porque o tail tá esperando um par você tá passando um negócio que não é um par pra ele e por acaso ele voltou um cara funciona? funciona mas você tá você tá abusando né o negócio é imagine que eu mudo a implementação por trás de tudo né e agora eu não uso mais o new baseado em falso eu uso qualquer outra representação e aí você passa o tail pro 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 new pode ser que exploda né então eu diria que é um abuso da representação aqui você tá usando uma característica da implementação pra usar entendi entendi professor obrigado basicamente é por causa que tudo é falso né então você tá tudo vira falso por lá das contas e e é por isso que você tá enxergando desse jeito bom continuando então o at o at ele é um cara que é um pouco diferente do que a gente fez até agora mas não tão diferente assim porque o at a gente vai fazer uma versão recursiva usando o cálculo lambda e pra usar o recursivo usando o cálculo lambda e isso vai ter que ser usado usando o o operador né o o combinador y então o combinador y ele tem esse padrão sempre né você sempre vai receber uma lambda que vai chamar de f que é a própria função que você tá definindo você usa a chamada recursiva aí você depois recebe uma outra lambda que é bom essa função at ela vai receber a lista que é uma expressão lambda chamar de l e depois vai receber o índice que eu quero acessar que eu vou chamar de né então a função at que a gente na nossa cabeça pode pensar ela recebe dois parâmetros lista e índice ela recebe aqui na verdade três f que é ela própria para a gente poder fazer a chamada recursiva l que é a lista e i que é o índice que a gente quer acessar e aí a gente vai fazer uma apresentação recursiva bem simples né que é apply três então eu vou aplicar que função que eu recebe aqui os parâmetros o if condição verdadeiro o valor verdadeiro o valor falso então apply três if qual que é a condição que eu vou colocar se o índice que eu estou querendo acessar que é o i for zero eu quero devolver o valor né que está na cabeça da lista então se e tem uma função i zero né que já está já foi dada aplicada então a aplicação da função i zero ao valor de i que é a variável i então se isso aqui for verdadeiro aí eu vou devolver como resposta a cabeça da lista então a aplicação vheads a lista qual que é a lista a lista é a variável l se por outro lado for falso aí eu quero fazer uma chamada recursiva e essa chamada recursiva vai passar como parâmetro a própria função f a própria lista l a cauda de l né e o i subtraído de 1 né é o que eu vou fazer aqui então aplica a chamada da função f né então var f que é a função que eu tenho aqui passando com o parâmetro a lista que é a aplicação a cauda em cima da variável lista né então eu faço uma chamada recursiva passando a cauda da lista e aí eu tenho que subtrair 1 do íntice que eu estou olhando então apply decrement que foi dado também a variável e aqui esse apply aqui é apply são dois parâmetros apply 2 né então tá aí a implementação do et né repassando eu vou fazer uma versão recursiva do et então se o íntice que eu estou procurando é 0 o que eu estou procurando está na cabeça da lista apply add na lista se não se o íntice que eu estou procurando não é 0 é maior do que 0 então eu jogo fora a cabeça da lista tem uma lista com um elemento a menos jogo fora um elemento do 1 valor do íntice né se o íntice era 3 vira 2 se era 2 vira 1 né e faço isso recursivamente até que o valor do i seja 0 ou seja agora eu tenho tração na cabeça devolvo o e e aí isso tudo devolve para quem chamou né então essa é a implementação como é que eu chamo esse cara aqui tem exemplos aqui né então se você olhar aqui nas definições tem exemplo de chamada por exemplo do do Fibonacci então ele fala aqui run int apply 2 combinador y Fibonacci com número 3 como eu chamaria a nossa função lá apply 2 apply 3 na verdade né porque a nossa função recebe 2 parâmetros Fibonacci com número 3 o icomb o icomb o icomb o icomb lista e o valor da lista se você quer ver isso feito basta a gente ver os testes os testes fazem né então cadê o teste 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 aqui ó apply 3 o icomb na função at e aí ele tá criando uma lista na mão aqui né apply cons de 1 com cons de 2 e nulo é uma lista que tem 1 e 2 e nulo né ou seja, essa lista aqui 1 e 2 e isso aqui ele tá querendo pegar na posição 0 né o 0 também foi definido pra ele na posição 0 então basicamente ele faz isso aqui né tudo bem pessoal? tá show de palco vamos então agora pra pra função que era bônus né mas se você implementou a at a função bônus ela vai sair quase que de graça a função filter o que a função filter recebe? bom como é uma função que vai ter que ser recursiva o único jeito de fazer loop em cálculo lambda é a recursão então eu tenho que receber a própria função porque bom é a função anônima né então eu tenho que receber ela comparando vou receber aqui o outro lambda que é o predicado né que eu tô querendo chamar de p que é o predicado que eu tô querendo verificar pra cada um dos elementos vou receber um outro lambda que é a lista propriamente dita aqui né que eu quero trabalhar então eu quero filtrar todos os elementos de l para os quais p é verdadeiro e esse aqui é a própria função que eu tô definindo de maneira recursiva então a primeira coisa que eu vou fazer aqui verificar se a lista que eu tô trabalhando ela é vazia porque é o caso base da nossa recursão quando a lista for vazia devolvo a lista vazia acabou é o caso base da recursão então de novo lembra a receitinha que a gente colocou ali em cima apply3if lembrando né esse apply3if nem precisava usar poderia aplicar direto o booleano mas assim acho que fica mais fácil de ler mais fácil de enxergar apply3if de aplicação se a lista for vazia então apply no na lista l então se a lista 3 for vazia nesse caso eu devolvo uma lista vazia não tem muito o que pensar né se não caso contrário então esse aqui é o é o ben né e esse aqui agora é o else né deixa eu só colocar igual pra ficar pronto esse aqui é o ben esse aqui é o else então caso contrário a lista não tá vazia então eu preciso filtrar os elementos primeira coisa que eu preciso pra fazer pra fazer a filtragem do elemento é aplicar o predicado e verificar se ele é verdadeiro né então apply3if if se a aplicação do predicado o meu predicado tá dentro dessa variável aqui né p então se a aplicação do predicado p a quem a cabeça da lista então a cabeça da lista é apply head na variável l então se a aplicação do predicado a cabeça da lista l for verdadeiro então a gente tem o caso do ben aqui né então se isso aqui for verdadeiro é esse cara faz parte do resultado da da do meu filter né então como é que a gente implementa o filtro a gente põe uma cabeça e faz uma chamada recursiva com o resto da lista no final então o que eu vou fazer aqui é criar uma lista aqui basicamente é um apply2 de cons onde o primeiro elemento do cons vai ser a cabeça da lista ou seja esse cara tá no resultado né é e a cauda da lista vai ser deixa eu colocar isso aqui em várias linhas pra ficar mais fácil de enxergar então vai ser esse cara e o a cauda da lista vai ser o resultado da chamada recursiva do filter pra cauda né então eu vou aplicar é a função f né quem que é a função f é a própria função que eu tô definindo né então eu tô fazendo uma chamada recursiva a f passando como predicado predicado é o mesmo que eu já tinha né o predicado mudou o p é o mesmo cara é em qual lista que isso vai ser feito vai ser em cima é da cauda da lista né pytail em var da lista bom ok esse caso aqui tá resolvido e o caso do predicado ser falso bom no caso do predicado ser falso eu ignoro esse cara aqui simplesmente faço a chamada recursiva e eu devolvo com a resposta chamada recursiva e aí bom o que que ele tá reclamando aqui faltou parênteses em algum lugar provavelmente né então apply 3 if apply vai p apply head ativar dl ah na verdade o parênteses que faltou é da linha anterior né ele tá achando que esse apply 3 tá recebendo mais parâmetros que deveria né então eu põe parênteses aqui ou um cifrão aí em cima né tanto faz ok próximo o cons é sem underline ah sem underline ok verdade obrigado então é isso né então se eu não cometi mais nenhum erro aqui essa é a solução da lista vamos tentar rodar isso aqui aqui é um terminal então stack teste fechado funcionou passou tudo né então tá aqui a lista de exercícios esse filter aqui na minha opinião e por isso que ele era um bônus era o exercício mais difícil da lista mas no final das contas poucas pessoas fizeram o bônus pelo que eu vi da correção e ele não era tão complicado assim eu acho que o difícil dele era você enxergar que você tinha que ficar aplicação de função né ela é explícita né você tem que ficar escrevendo cada aplicação de função aqui porque basicamente você vai fazendo é escrever na expressão lambda na mão né que representa o filtro tendo o filtro aí fica fácil né fazer o por exemplo o map fica fácil de fazer porque basicamente você não tem essa aplicação do predicado você simplesmente devolve o resultado da aplicação da função fica fácil fazer um fold também se você quiser né já fica mais claro e aí você começa a fazer toda a o resto o Pedro tá comentando que o mais difícil foi sacar o combinador Y né o combinador Y é um negócio que dá um nó na cabeça desgraçado leva um tempo pra pegar e assim como eu entendi ele né primeira coisa que levou um tempo pra cair pra cair a ficha pra entender foi que o combinador Y devolve não o combinador Y exatamente né mas aquela expressão que a gente chamou de Anas na lista né na lista não nas notas de aula ela devolve um ponto fixo pra qualquer expressão lambda né pra qualquer função lambda isso é a primeira coisa que levou um tempo pra cair a ficha e o combinador Y é basicamente essa expressão que devolve qualquer um ponto fixo pra qualquer expressão lambda que recebe um parâmetro né e devolve essa expressão né uma função constante que devolve essa expressão essa foi a primeira coisa que levou pra cair a ficha levou um tempo pra cair a ficha a segunda coisa que levou um tempo pra cair a ficha é a definição recursiva que você faz na hora que você tá fazendo a redução pra forma normal né você sabe que o combinador Y de uma função é a mesma coisa que aquela função combinador Y com a outra função e aquilo amarra o pé com a cabeça da expressão aquilo fica daquele jeito é um amarrado no outro e a única maneira que eu vi pra entender isso foi pegando a função por exemplo fatorial e fazendo passo a passo na mão assim papel e lápis até entender aí chega uma hora que cai a ficha aí você entende né e tudo passa a ficar claro né e basicamente o combinador Y é uma uma roubadinha vamos chamar assim pra que você consiga chamar uma função que não tem nome pra você que consiga dar um nome pra uma função que não tem nome como é que você dá um nome pra uma função que não tem nome você põe ela numa variável pra uma função né e é essa função que o combinador Y não te devolve basicamente é isso então eu sugiro que se você ainda não entendeu o combinador Y fique lá no papel fazendo na mão até que chega uma hora que você pega né tem uma uma série de reduções que calcula o fatorial acho que o fatorial de 4, 5 lá na página da disciplina tente seguir passo a passo aquilo lá e qualquer passagem que você não entender volte, estude pergunte no Discord que a gente tá lá pra responder eu confesso que eu não tinha entendido de cara entendi mais agora com a explicação do Fabrício e depois a sua né mas é porque dava pra sacar pelo padrão do Fibonacci mais ou menos né a questão é que tem que pensar ele como uma autorreferência pra função né então seria a chamada recursiva de Fibonacci uma linguagem mais estruturada né isso é basicamente assim tem várias maneiras de enxergar a maneira que enxerga que faz sentido pra mim mas que talvez faça mais sentido de outras maneiras que as pessoas como não tem que entender é como que eu faço pra passar uma função de parâmetro pra ela mesma sem ter um nome né na hora que eu começo a pensar dessa maneira e falar beleza então o primeiro passo que eu tenho que fazer é um F né pra receber ela como parâmetro e aí ter ela alguma variável pra usar aqui dentro e aí a hora que você vê dessa maneira pelo menos pra mim funcionou assim né a hora que eu vi isso eu falei ah safado é aqui que tá pegando né a hora que eu amarro o início de um no fim do outro com ponto fixo de função que isso possa fazer sentido né então foi o jeito que eu entendi foi assim que caiu a ficha pra mim mas dependendo de outras maneiras de enxergar né a gente aliás é engraçado que não existe uma não sei se vocês ainda provavelmente ainda não assistiram as aulas de mônadas né porque a gente ainda não chegou lá mas existe uma um destino inescapável pra quem aprende mônadas que é todo mundo que aprende mônadas ele escreve um tutorial pra outra pessoa que for aprender mônadas aprender e aí tem um número infinito de tutoriais de mônadas e nenhum te ajuda a entender coisa nenhuma você tem que fazer na unha mesmo de você entender e aí você cai nessa nesse destino que não tem resposta né todo mundo vai escrever um tutorial de mônadas algum dia né eu e o Fabrício já escrevemos o nosso a gente tá dando aulas de mônadas né eu acho que é um destino um pouco mais não sei se sombrio o que você acha Fabrício talvez um destino um pouco mais sombrio mas escrever um tutorial de mônadas é inescapável vai cair vai chegar na sua vez o pior é quando você resolve partir pra coisas mais pesadas né como álgebra de functores com mônadas é se você vicia e aí não tem mais escapatória aí já era eu vou parar a gravação aqui tá bom